Tem que ter bom gosto, tem que ser perfeito, tem que ter teu corpo colado no meu Tem que ter conforto na hora do beijo, tem que ter teu corpo colado no meu Ela é toda linda, toda nua, crua, me invade o olhar, passa provocando-se querendo, sorri e me deixa sem ar Pode ser que ela seja Deus esperada por todos os homens do planeta, pode ser que ela seja minha, pois se não for de ninguém mais será Na praia com o bumbum de fora, mata de inveja toda mulherada Eu te filmo com meu óculos escuro, imagino uma cena em slow motion, só eu e você Tem que ter bom gosto, tem que ser perfeito, tem que ter teu corpo colado no meu Tem que ter conforto na hora do beijo, tem que ter teu corpo colado no meu Tem que ter bom gosto, tem que ser perfeito, tem que ter teu corpo colado no meu Tem que ter conforto na hora do beijo, tem que ter teu corpo colado no meu Ela é toda linda, toda nua, crua, me invade o olhar, passa provocando-se querendo, sorri e me deixa sem ar Pode ser que ela seja Deus esperada por todos os homens do planeta, pode ser que ela seja minha, pois se não for de ninguém mais será Na praia com o bumbum de fora, mata de inveja toda mulherada Eu te filmo com meu óculos escuro, imaginando uma cena em slow motion, só eu e você Tem que ter bom gosto, tem que ser perfeito, tem que ter teu corpo colado no meu Tem que ter conforto na hora do beijo Tem que ter teu corpo colado no meu Tem que ter bom gosto, tem que ser perfeito, tem que ter teu corpo colado no meu Tem que ter bicho solto na hora do beijo Tem que ter teu corpo colado no meu Tchau, tchau.